Hoje, Dia Internacional da Mulher, o governo federal vai anunciar uma série de medidas para garantir direitos a elas. Vamos então até o Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Ana Karina de Carvalho. Bom dia, Ana. Feliz Dia das Mulheres para você. Bom dia, Natália. Feliz Dia das Mulheres para todas nós. Como você disse, eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde vai acontecer às 11 horas da manhã uma solenidade para comemorar a nossa data com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todas as ministras do Executivo. E esse encontro aí vai anunciar medidas que podem mudar, Natália, a vida de milhares de brasileiras. E uma das medidas muito esperadas é que prevê a equiparação salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Outra ação do governo será a recriação do programa Mulher Viver Sem Violência, com a implantação de 40 unidades, olha só, da Casa da Mulher Brasileira, um investimento que vai custar aí 372 milhões de reais. Tem também programas de combate à violência de gênero, licença maternidade da Bolsa Atleta e a retomada de obras de mil creches em todo o nosso país. Como eu disse, Natália, lembrando que a cerimônia vai acontecer aqui no Palácio do Planalto às 11 horas da manhã e vai ser transmitida ao vivo aqui na TV Brasil. É com você, Natália. Obrigada, Ana, pelas informações e bom trabalho para você aí, viu?